No domingo, mais de 460 mil estudantes de todo o país fizeram o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD. Obrigatório para os alunos que estão concluindo os cursos de graduação, o exame avalia a qualidade dos cursos e das instituições de ensino superior. As provas foram aplicadas em mais de 1.300 municípios e avaliaram 27 áreas de conhecimento, como administração, comunicação social e psicologia. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, órgão vinculado ao Ministério da Educação e responsável pelo ENAD, um pouco mais de 16% dos alunos faltaram às provas e seis foram eliminados. A aplicação do ENAD transcorreu na mais absoluta normalidade, nós não tivemos nenhuma intercorrência, os alunos compareceram, tivemos pouquíssima ausência em relação à aplicação anterior. Aquele estudante que por alguma razão não participou da prova, existem condições previstas no edital que permitem que ele regularize a sua situação por meio de solicitação de dispensa. Para a presidente do INEP, o ENAD é uma ferramenta importante para avaliação do conhecimento dos alunos do ensino superior. A cada três anos nós avaliamos um grupo de cursos, para dar tempo e eles voltam de novo a cada três anos e o desempenho dos alunos tem sido um fator muito importante de reflexão para as instituições.